O governo se facilita a certificação do reconhecimento do produto local de Sirene B produz Rússia e Companhia Caprílio. O ministro de Comércio na Industria, Filipe Nino Pereira Ratol e Hirak, foi em visita a agricultura com a companhia Caprílio e Ametinaro sábado semana. Foi em visita a governante com a companhia 9, a proposta que o governo Bele facilita o teste de laboratório para o produto que a companhia produz. O ministro de Comércio na Industria, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol. O ministro de Comércio na Industria, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol. O ministro de Comércio na Industria, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol, Filipe Nino Pereira Ratol e Irak, Filipe Nino Pereira Ratol. A produção da Teste do Laboratório é que tem um lugar para a MCI, porque também recomenda uma obra para a produção de Teste do Laboratório, e a produção de fasilidade. A produção é importante para que seja sejam as pesadas em laboratório. Então, se você fizer uma base de trabalho para que você não tenha dado a garantir, Então, a gente tem que ver com a qualidade, a gente tem que ver com os consumidores. O produto da companhia Capri Luperdus, durante a dia, e a item sanulores em Lima no dedão é produto Lima Macativo, Hanessan Tahukinor Tahomutin, Pomada Aimanash Nomina. Produto Hiraknei, Companhia Refere, Distribui Balosa, Supermercado Sira Hanessan Lider, Lita Store nos acinto. Emerenciana Martins Tito Silva, GMN